Na bolsa de moedas de Maria, há apenas moedas de R$10,25 e R$0,50, vai fazendo um total de R$2,05. O menor número de moedas que Maria pode ter em sua bolsa é... Bom galera, questão tranquila, você pega aqui o total de R$2,05 e começa sempre pela maior moeda. Você tem moeda de R$10, de R$25 e de R$0,50. Observe que você pode ter 3 moedas de R$0,50. Por que não pode ter 4? Porque se tiver 4, você não tem como chegar em 2 e 5. Então você tem que ter 3 de R$0,50. Aí agora você pega aqui e coloca 3 moedas de R$0,10. Por que 3 de R$0,10? Porque quando você pegar R$0,30, você vai ter R$1,50 mais R$1,80. E aí com uma moeda de R$0,25 você vai completar aqui os R$2,05, tá vendo? Então é bem tranquilo, você poderia pegar R$2,05, né? Já que tem um finalzinho aqui com R$0,05, você diminuiria logo uma de R$0,25. E aí ficaria R$1,80 e aí você distribuía entre R$0,10 e entre R$0,50, entendeu? Porque o final do R$0,05 necessariamente você vai ter que subtrair uma moeda de R$0,25. Se fosse R$0,25 teria que ser uma moeda ímpar, tá vendo? Porque se fosse uma moeda par, você teria R$0,50. R$0,25 dá R$1,50. Então necessariamente a moeda de R$0,25 seria um número ímpar. E tá aqui, uma moeda, tá vendo? Então você pode formar R$2,05 com 3 moedas de R$0,50, 3 moedas de R$0,10 e 1 moeda de R$0,25. Totalizando 7 moedas, alternativa a C de casa. Questão tranquila, sem erro. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí